Fala torcedor, torcedora do Inter, tudo bem contigo? O Internacional anunciou seus dois novos reforços, o zagueiro Kaique Rocha e o atacante Gustavo Maia. Como eu já havia falado aqui no canal, inclusive, que as negociações estavam bem avançadas, o Inter então já anunciou ambos os atletas nessa segunda-feira. E os negócios foram muito bons, tem detalhes muito importantes em ambas as contratações que eu trarei aqui para vocês. E o Inter não para por aí, o sempre competente Marcelo Salzano, que eu estou deixando o link do canal aqui na descrição desse vídeo, trouxe a informação na madrugada desta terça-feira de que o Colorado negocia com o volante Felipe Augusto. E quem falará comigo no vídeo de hoje é justamente o jornalista Marcelo Salzano. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, eu já te convido, caso tu não seja inscrito ainda no canal, clica aqui embaixo em inscrever-se, não te esquece de ativar as notificações clicando no sininho e já deixa o teu like no vídeo, que ajuda bastante. Antes de falarmos de Felipe Augusto, vamos falar então sobre as duas contratações confirmadas do Inter, Kaique Rocha e Gustavo Maia. Quem acompanha o canal sabe que eu sempre defendo contratações de jovens, ainda mais no momento delicado da saúde financeira do Internacional. Ambos atletas de 20 anos de idade, um zagueiro e um atacante. E chama atenção, além da contratação de ambos os jovens, as contratações de ambos os jovens, também o modelo de negócio. Por exemplo, segundo o Taigor Jank, da Rádio Bandeirantes, o modelo de negócio do Gustavo Maia foi o seguinte, é empréstimo, como vocês sabem, mas também ele ganhará em torno de R$ 90 mil por mês, um salário considerado baixo para o jogador de futebol. E detalhe, desses R$ 90 mil, o Barcelona paga metade. Ou seja, um jogador com enorme potencial, foi muito importante nas categorias de base do São Paulo, vem para o Internacional saindo dos cofres do clube por R$ 45 mil por mês. Os outros R$ 45 mil por conta do Barcelona, que seguirá pagando. E tem mais, o atleta vem com um valor fixado em seu passe. Ou seja, se fizer, claro, falando, né, maneira de falar, 50 gols em uma temporada, o valor será o mesmo. Já tem um valor fixo pelo atleta que gira em torno de R$ 10 milhões. O mesmo ocorre com o Kaique Rocha, este jovem zagueiro que o Internacional trouxe da Sampdoria da Itália, vem recebendo R$ 100 mil, mas a Sampdoria não divide com o Internacional, então sai mais caro para o Inter. Também vem com um valor de passe fixado na casa de 1 milhão de euros, pouco mais de R$ 6 milhões da cotação atual. E também tem uma cláusula que é a seguinte, se ele jogar 45 jogos com a camisa do Internacional, o Internacional é obrigado a comprar o atleta. O que me chama muito a atenção também, pois 45 jogos é uma mostragem muito grande. Dá para ver se o atleta serve ou não para o Colorado. A maneira do Internacional contratar está mudando bastante. Eu estou gostando, pelo menos, do que eu estou vendo até este momento, nesta renovação e neste modelo de negócio. E o Marcelo Salzano trouxe, na madrugada desta terça-feira, que o Inter negocia com o volante Felipe Augusto. E quem trará mais informações aqui com a gente é justamente o Salzano. Fala, Salzano! Fala, Lennon! Um grande abraço para você. Pois é, meu amigo, eu recebi essa informação por volta de 11h30 da noite desta segunda-feira e consegui a confirmação 1h da manhã, já da madrugada desta terça-feira. E, de fato, o Inter está negociando aí com o volante Felipe Augusto. Ele está livre no mercado, 28 anos. Seu último clube foi o Rio Ave, de Portugal. Eu me recordo que até no meu canal no YouTube, no dia 12 de julho, eu trouxe a informação de que o Inter havia buscado informações sobre o Felipe Augusto. Mas, naquele momento, as negociações não avançaram. E o que eu recebi nesta segunda-feira é de que, no final de semana, houve uma reaproximação. E as partes estão conversando e tem aí um grande facilitador do negócio, pelo fato do Felipe Augusto estar livre no mercado. E isso não tem nada a ver com a janela de transferências que se encerrou ontem. Felipe Augusto pode jogar tanto de primeiro como de segundo volante. Mas a sua preferência é ser segundo volante. Ele tem muita técnica, é um jogador de um bom passe, de bons lançamentos e de bons arremates de fora da área. E o Inter já se prepara até pelo fato de que não deve renovar com o Rodrigo Lindoso. Esse jogador deve deixar o Berahil agora no final da temporada de 2021. E, pensando nisso, o Inter está negociando com o Felipe Augusto e novidades podem acontecer aí nas próximas horas. Tá legal? Grande abraço e valeu! Muito bem, então. O Internacional segue atento no mercado neste momento. Segue buscando oportunidades de contratar novos jogadores e reforçar o seu elenco, claro, dadas as dificuldades financeiras que o Inter tem e também o projeto que a diretoria atual tem em médio e longo prazo para revelar jogadores, para contratar jogadores jovens e poder revender futuramente. Então, buscando uma saúde financeira. Ou seja, contratar, reforçar, mas sem as irresponsabilidades que nós vimos nos últimos anos no Inter e que nos levaram para este buraco que nós estamos financeiramente. Aos poucos, estamos nos reerguendo, mudando a maneira de fazer as coisas no Esporte Clube Internacional. Pra ti que acompanhou o vídeo até aqui, meu muito obrigado. Se tu ainda não é inscrito no canal, reforça o convite para tu te inscrever. Também estou deixando na descrição deste vídeo o link do canal do Salsano, que tem muitas informações por lá. O Salsano, que é super competente na apuração de informações, uma referência, pelo menos ao meu ver, no jornalismo esportivo aqui do Rio Grande do Sul. E também te convido a deixar o teu comentário aqui embaixo para a gente trocar essa ideia. O que tu acha deste novo modelo de contratações do Internacional? O que tu acha desta maneira que o Inter está buscando de negócio? Enfim, deixa aqui embaixo, vamos trocar essa ideia por aqui. É sempre bom demais saber o que vocês pensam pro Internacional. Um grande abraço a todos, saudações coloradas e tchau, tchau.